Fala galera, Rafael do Caniugão, a Bull, beleza? Galera, é... Vídeo rápido pra falar sobre os filhotes que a gente tem aqui disponíveis, tá? Eu tenho aí quatro filhotes, galera, quatro não, perdão, três filhotes disponíveis da ninhada do camuflado com a Nyx, beleza? Eu tenho um macho Merle disponível, uma fêmea Tripibald e tenho um macho Faun disponíveis dessa cruz, eu vou tentar botar a foto aqui no vídeo, vou dar um editado, dos três que eu tenho disponíveis, beleza? E eu tenho também um casal, né? Dois cães, frutos da cruza Rugal versus Adele. Essa cruza foi uma cruza projetada pelo meu amigo Cadu, do caninho Fidelity Bulls, tá? Eu só cedi o Rugal, meu padriador, e como paga pela cruz aí, pela cruz, eu recebi dois cães aí, que são esse casal de filhotes, que foram as minhas escolhas da ninhada, tá? Ok? Então você que tem interesse, eu vou estar postando foto dos filhotes aqui no final desse vídeo, beleza? O valor do macho Merle, seis mil reais, todos os cães que eu falar aqui podem ser parcelados até doze vezes pelo mercado pago, tem pedigree da IBC, ok? O frete é por conta do comprador e vai depender o valor do frete da região do Brasil, mas em média aí, oitocentos reais, tá bom? Vamos lá, o macho Merle, seis mil, a fêmea Pibald, tripibald, dois e quinhentos, o macho Fão, mil e quinhentos, e o casal do Rugal com a Adele, dois mil e quinhentos reais, qualquer um dos dois, tá bom? Todos com pedigree BC, beleza? Então eu não vou me alongar muito, galera, esse vídeo é só pra divulgação desses filhotes mesmo, muito obrigado por me assistir, por acompanhar, e eu vou deixar os filhotes aqui, vou botar o videozinho dos filhotes aqui no final do vídeo, beleza? Beleza? Galera, muito obrigado mesmo e tamo junto, valeu! Então galera, essa fêmea aí tá disponível também, tá? Ela é fruto da cruza camuflado versus Nix, ok? A Nix é a produção desse meu amigo Cadu também, eu peguei com ele, vou postar uma foto dela aqui no vídeo pra vocês verem também, e olha a qualidade da cadela também, ela é tripibald, tá galera? Galera, ó, como vocês podem ver, ela é tripibald, quem tiver interesse numa fêmea diferenciada, essa é a oportunidade. O valor dessa cadela aí é dois mil e quinhentos reais também, galera, não tem mais desconto, não tem nada, galera, tá? É valor final já, tá com a primeira dose da vacina importada, e é isso aí, ó, olha aí a cadelinha, bem de frente, desenho de crânio lindo, vira lá de frente pra mostrar novamente o desenho de crânio da cadela. Isso, segura assim a cabecinha, abaixa um pouquinho, isso, olha esse desenho de crânio, galera, coisa mais linda, tá aí, ó, Gamabu Produções, produzindo qualidade. Então, galera, ó, esse macho aí, galera, tá disponível, tá bom? Ele é fruto da cruza, bota ele de lado pra galera ver a marcação bonita dele, isso. Malhado, tá vendo, galera? É, um cachorro red, né, malhado aí. É portador do Gentry, né, é filho do Rugal, então tem Gentry esse cachorro aí. E é fruto da cruza do Rugal com a Adele, Mandarino Exibu Adele. Cadela bem grossa, bem bonita, vou postar a foto dela aqui no vídeo, né. E esse filhote aí tá disponível, tá bom, galera? O valor desse filhote aí é 2.500 reais à vista, galera, sem choro, sem nada. Tá com a primeira dose da vacina importada e vermifugado, beleza? Pedigria IBC. Então, assim, quem tiver interesse num animal diferenciado, Gentry... Olha a expressão do cachorro, galera, olha isso. Olha isso aí. Então, quem tem interesse em adquirir um animal diferenciado, essa é a oportunidade. Por um valor bem bacana, 2.500. Pode ser parcelado em até 12 vezes pelo mercado pago. Obviamente, entre os juros do cartão, ok? E é isso aí, galera. Mais informações, só me chamar no zap que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Tá aí. Então, galera, esse macho é camuflado versus Nix, ok? É um macho bem grosso, galera, bem bruto, como vocês podem ver. Tem uma marcação tri-reverse aí no peito. Não sei se dá pra ver no vídeo aí. Levanta aí pra ver se consigo pegar. Mas o macho é portador de Gentry e vai, vai produzir cães tricolores, se cruzado em fêmeas que tenham Gentry ou sejam tricolores, galera. Esse macho, galera, tá num valor super bacana. Eu tô vendendo esse macho a 1.500 reais, galera. Então, assim, corre que dá tempo. Você que quer pegar um padreador aí que produza cães tricolores, essa é a chance, galera. 1.500 reais esse macho aí, ó. Portador de Gentry. Grosso, como vocês podem ver, ó. Tem osso, tem crânio. Olha aí que cachorro lindo, tá bom? Tá disponível, galera. Corre que dá tempo. Então, galera, essa fêmea aí é fruto da cruza Rugal versus Adele, beleza? Adele é mandarim no X-Bull, beleza? Olha que pintura, que cadela linda. Portadora de Gentry também. É capaz de fazer filho tricolor, se cruzar com macho tricolor ou com algum macho que tenha Gentry. Olha a qualidade dessa cadela, galera. Tira a mão de baixo pra galera poder ver a expressão bem dela. Aqui. É, menina. É, gatinha. Gatinha. Tá difícil de enquadrar, galera. Ela não olha pra mim de jeito maneiro. Vai lá, pega ela lá. Vira ela pra cá de novo. Tá aí, galera, a cachorrinha, ó. Tô tentando mostrar bem aí. Bem correta. Osso, frente, expressão, ó. Pisa na pontinha do pé. E é isso, galera. Gamabu Produções. Sempre trazendo qualidade pra vocês, tá? Essa cadelinha é a produção do Cadu, tá? Ele é o dono da Adele. Eu sucedi o Rugal e peguei essa cadelinha aí como pagamento de cruza. Tá bom, galera? Então, quem tiver interesse, é só tá chamando aqui no WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá aí a femininha. E é isso aí. Então, galera, esse macho aí tá disponível, tá? Camuflado versus Mix. Olha que coisa linda, galera. Ele tá agitado. Segura ele, mulher. Segura ele pra galera poder ver o bicho. Tá aí, galera, ó. Cachorro é lindo. Olha o desenho de crânio do bicho, cara. Um stop bem marcado ali, bem definido. Osso pra caramba, como vocês podem ver. Tá bom? Vira pra cá pra você mostrar seu olho azul. Aqui, molecão. Olha o olho azul dele, galera. Que coisa linda. Beleza? Tá disponível esse moleque aí, tá? O valor, galera, tá aí. Seis mil reais, galera. Sem desconto, sem nada. Seis mil reais. Quem tiver interesse, é só me chamar aqui no privado que a gente conversa, tá bom? Sobre parcelamento. Entra juros do cartão em até 12 vezes pelo Mercado Pago, beleza? Mas tá disponível aí. Você quer dar uma colorida no plantel? Olha a frente do cachorro. Olha o osso. Desenho de crânio. Vem cá, moleque. Mostra você aqui de novo. Olha esse olho, galera. Aqui. Ih, molecão. Olha que coisa linda, galera. Tá aí. Gamabu Produções. Produzindo qualidade. Sempre. Então, galera, esse macho aí não está disponível. Ele é meu, tá bom? É minha escolha de macho. Da ninhada do camuflado com anix. Tá bom? É o Gamabu Van Gogh, galera. Futuro padreador aqui do canil. Tá aí, ó. Não tem olho azul, infelizmente, né? É a heterocromia. Que é quando os olhos são trocados, né? Um verde, um azul. Ou um azul e um castanho. Ou um verde e um castanho. E assim por diante. Olhos de cor trocada se chama heterocromia, galera. Infelizmente, esse aí não tem, né? Mas é a minha escolha de macho aqui. Dessa ninhada. É o macho que vai ficar aqui pra dar continuidade aí nos trabalhos. Olha o osso do moleque. Levanta um pouquinho pra ele acertar essa pata aí. É, arruma ele pra galera ver bem. Olha que cachorro bonito. Olha o tamanho da pata, galera. Olha que cachorro bonito. Abaixa agora pra pegar a expressão. Isso. Cachorro é lindo, galera. Van Gogh. Né, Van Gogh? Tá aí. Gamabu Produções. Produzindo qualidade. Galera, eu vou me despedindo por aqui. Eu não vou nem gravar o restante do vídeo de despedida aqui, né? Vou deixar a despedida você com a imagem dessa pintura aqui. Então, você que quer ter um animal como esse, galera. Lembrando que nós ainda temos outro Merle disponível. Tá? É o Eclipse. Ele também tem heterocromia. Se você tem interesse em adquirir um animal desse naif. Um animal diferenciado. O número do contato tá aqui na descrição desse vídeo, tá, galera? Gamabu Produções. Nosso Instagram, arroba Gamabu Canyon. Nossa página no Facebook, Gamabu Canyon. E o nosso contato tá aqui na descrição. Tamo junto. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Tá? Se você puder, deixa o seu like. Se inscreve se ainda não é inscrito. E quem puder, cara, compartilha esses vídeos aí nas tuas redes sociais. Nos grupos de WhatsApp que você vai ajudar a gente. Pra caramba. Beleza? Tá aí, ó. Gamabu Van Gogh. Fui. Tchau. 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 Tchau.